O que é que é aviso? Ai ai, ele sempre faz essas coisas sem me avisar. Coloca pra gravar e me avisa. E o que que é aviso? Aviso. É quando você vai fazer uma coisa e você avisa, eu vou fazer tal coisa. Mas eu nunca faço tal coisa, eu faço é coisa tal. E eu sou isso, eu sou coisa tal. Pois é, mas é pra fazer tal coisa. Você vai fazer tal coisa, me avisa, por favor. Não faça só o que está na frente do seu nariz. Faça o que eu te mando. Você ia falar marido e falou nariz. Não, nariz, eu não ia falar marido. Eu não estou falando nada de marido. Nosso assunto é o que mesmo? Nosso assunto é aviso. Pois é, avisa, avisa. Tem uma música que fala, avisa que eu vou, mas eu não quero falar de aviso. É, mas quando a pessoa está trabalhando, fala assim. Hoje você está de aviso. Tem um tanto de vídeo na internet, você me pegou descuidado. Você falou que não estava gravando, está gravando. Mas ele está gravando. Mas? Pode se cuidar. Ele está gravando? Senão eu vou te dar um aviso que você vai ser excluída dos empatetados. Você não está gravando agora. Você não ia gravar com freguês na banda. Eu vou te mandar embora dos empatetados também. Você vai me mandar embora dos empatetados? Eu vou te dar um aviso. Chama aviso breve. É breve ou brevio? É breve. Brevio? É. Brevio e breve. É que chega lá e fala assim. A pessoa que vai dar um aviso e fala assim. Senhor funcionário, gostaríamos educadamente de lhe comunicar que não precisamos mais do seu serviço. E você está de aviso breve. Quer dizer que em breve ele vai ser mandado embora. Vai ser mandado embora. Já mandou embora. Já está de aviso breve. Já foi mandado embora. Então isso é um aviso. Aviso breve. Quer dizer, já está mandado, já foi mandado embora. 2 reais e 4. Ai ai. É sempre assim. Ele fala que vai me dar aviso breve. Não sei de que. Eu não estou trabalhando para ele. Eu não trabalho. Eu sou... É. Mas e o empatetado lá? Ah. Ele quer dizer que vai me mandar embora dos empatetados. Ele já me mandou embora dos empatetados. Mas quem vai sair dos empatetados vai ser ele. Eu mesmo agora vou fazer os empatetados. Ah. Mais empatetados. De qual? Empatetados não é certo não. Os empatetados. Formar novos componentes para os empatetados. É aqui ó. O pedido desse mesmo. Talquei. Hollywood. Aí quando é... É. Hoje eu vou despedir esse empatetado. Quem vai despedir esse é ele. Mas é morango não sabe. Esse empatetado. Esse empatetado. Esse empatetado. Esse empatetado. Grandão. Aqui ó. Que chama. Sem açúcar tem que traite. Que chama. Tramboy. Não. Se canta não. Esse empatetado. Deixa falando sozinha. Eu não sei o que esse tem assim. Eu fico aqui ó. Falando sozinha. Eu sei o que esse tem assim. Eu fico aqui ó. Sozinha. 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 Mas não tem problema não. Eu vou colocar ele falando sozinha. Sozinha. Sozinha também. Deu um real e daí. Coloca ele meia hora. Falando sozinha. Vamos ver o que que ele vai arrumar. Ele não vai falar. Não vai falar dois minutos. E vai gritar. Socorro. Víde me acorde. Eu tô sem assunto. Aí. Eu tenho que correr e afundir ele. Porque ele fica mudo. Quando ele tá sozinho. Em frente a câmara. Ele fica mudo. Só que ele tá com um sorriso nos lábios. Eu acho que não tá gravando é nada. Ele é. Veio Manuquete. Se a gente estiver gravando. Eu vou torcer o pescoço dele. E forcar ele. Porque ele falou que ia gravar. E as vezes eu não quero gravar. Ele vai lá. Quietinho. Liga a câmara. Começa conversar. E grava tudo. E coloca na internet. Nessa brincadeira toda. Nós já temos uns 300 vídeos na internet. Agora que eu descobri. Ele me engana. Fica se exaltando aí. Falando que tem 300 mil reais. Que eu estudei. Não tô. Não tô nada não. Porque você me deixa só assim. Falando aqui. Né. E tem dia que você fala que tá gravando. Não tá gravando nada. Sabe lá que você não tá gravando. O assunto nosso é que tá gravando. Não tem que tá gravando não. É aviso prévio. Vai tentar se estraguer. Desliga a câmara. Gente. Tchau. Vamos pra cá. Compartilha. Tem de 30 centavos. Até de um real. E PCP. E PCP. E PCP. Aí você sabe quem é PCP. E PCP.